Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, 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 berê Bará, 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 berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Bará, 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 berê, berê, berê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó